Oi, cara de boi! Eu amo aniversário e não é porque a gente tá passando por esse momento de pandemia que a gente não tem o direito de curtir o melhor que o aniversário tem pra oferecer, que é ganhar presente e comer comida gostosa de aniversário, mesmo que seja só entre você e quem tá aí na sua casa. Hoje eu vou te mostrar algumas ideias de comidinhas fáceis, rápidas de fazer, pra você comemorar o seu aniversário no melhor estilo. Então, vamos lá! Fazer essa bolinha de queijo é muito fácil! Basicamente você vai misturar todos os ingredientes e fritar e foi! E você vai precisar de meia xícara de trigo, um ovo, orégano a gosto, 3 colheres de parmesão ralado e umas 400 gramas de mussarela. Então é isso! Pra massa é isso aí! É só você colocar todos os ingredientes, é melhor começar com o ovo porque a gente vai dar uma leve batidinha nele, uma misturada antes de colocar os próximos. Já acrescento o parmesão ralado e em seguida a mussarela. Em seguida eu coloco o trigo e o orégano e misturo tudo, gente, até formar uma massa. Você vai ver que no começo vai falar assim, cara, não vai misturar isso aqui porque a única coisa molhada que tem é o ovo. Mas, se você tentar com a colher não vai mesmo. O negócio é você botar a mão na massa e apertar bem isso daí até formar algo bem espesso e fofinho. Então aperta bem que ele vai virar essa massa aí. E essa massa eu vou colocar num plástico filme e vou levar pra geladeira por uns 40 minutos pra ele ficar bem firme. Quando terminar eu vou fazer bolinhas e essas bolinhas eu vou passar na farinha de rosca. Em uma panela com óleo bem quente mesmo, mas bem quente, que ela tem que colocar e já fazer essa borbolizinha assim, eu vou fritar os meus bolinhos. É muito rápido, vocês não estão entendendo. Tipo, colocou, contou até 10 e tirou, porque ele já vai ficar dourado se o óleo estiver quente e já vai fritar e ele não vai ficar super oleoso. E esse é o segredo. E isso você pode realmente chamar de bolinha de queijo mesmo. Não tem essa de falar, nossa, não tem queijo. Porque ele é basicamente queijo. E fica muito bom, gente. Olha esse queijo derretendo, meu Deus do céu, o que é isso? Fica muito bonito e dá a impressão que deu um trabalhão pra fazer. A pessoa fala, como você colocou tanto recheio nesse negócio? E você fala, meu anjo, aprendi com a quinha. A próxima receita é uma panqueca e você pode achar que não combina em festa de aniversário, mas combina sim, porque eu vou fazer uma miniatura no palito que fica muito bonitinha pra decoração e tudo. Então você vai precisar de uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Então é quase duas xícaras. Três colheres de fermento em pó. Uma colher de sopa de açúcar. Uma pitada de sal. Um ovo. Uma xícara de leite. Duas colheres de óleo. E uma colher de essência de baunilha. Então basicamente, primeiro você vai colocar todos os ingredientes líquidos no liquidificador e vai bater até eles se misturarem. Depois eu vou colocar todos os ingredientes em pó, com a exceção do fermento que vai ser o último. É basicamente esse o segredo. Mistura tudo ali no liquidificador. Por último você coloca o fermento ali. Mistura bem de leve assim, é só aquela pulsada mesmo pra ele se misturar. E tá pronta a sua panquequinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar num saco de confeitar. Vou esquentar minha frigideira e eu vou fazendo bolinhas. Em vez de soltar o negócio todo ali na frigideira, eu vou fazendo pequenas bolinhas. E essas bolinhas eu vou virando. E como ele tem bastante fermento, ele vai engordar e vai ficar aquela massa bem macia. Bem americana mesmo. E o que a gente pode fazer pra deixar mais bonito ainda é cortar uns pedaços de morango, uns pedacinhos de banana e ir intercalando um pedaço de morango, um pedaço de banana. Prende com um palito pra não desmoronar. Dá pra você colocar um pouco de calda de panqueca ou mel. Eu coloquei também um chantilly ali em cima pra ficar bonitinho. E olha, gente, coisinha mais neném desse bolo. Ficou tão bonitinho. Aí eu fui lá, né? Me sentindo a pessoa da cozinha. Não sei o que aconteceu. Tem vezes que não rola. Porque eu já tenho um vídeo aqui só ensinando a fazer pop cake. E eu olhei esse daí no Pinterest e falei, cara, muito fácil de fazer. Vamos lá. Então o que eu fiz? Pra fazer o bolo do pop cake, eu usei massa pronta mesmo. Massa de bolo. Você pode usar a que você gosta ali. E fiz exatamente como eu pedi. Coloquei a manteiga, coloquei o ovo, coloquei o leite. E bati, levei pra assar e ficou pronto o meu bolo. Sem segredo. Quando o meu bolo ficou pronto, ele já veio tipo metade sumido, né? Eu não entendi o que aconteceu. Que ele assou inteiro e tinha uma parte faltando, né? Não sei. Não sei, não. Eu vou pegar esse bolo e eu vou esfarelar ele com a mão em um potinho. Esfarela mesmo. Daí eu vou tacar ele cream cheese. Eu botei mais ou menos ali umas 3 colheres de cream cheese. Eu acho que o meu erro que não deu liga na massa foi porque eu coloquei cream cheese de menos. Eu subiria pra umas 5 colheres de cream cheese. Pra massa ficar bem macia. Mas então tá bom. A gente mostra aqui as coisas que acertam e as coisas que erram também. Tá bom? Fiz as bolinhas lá e na hora que eu fiz as bolinhas eu já percebi que não tava dando liga. Mas daí o que eu fiz? Ignorei. Enfim. Depois eu peguei um pote, coloquei chocolate preto e chocolate branco misturado pra cor ficar um pouquinho mais clara. Porque eu queria que ficasse, sei lá, um ursinho bardo. E depois eu ia fazer os detalhes, mas enfim. Furei minhas bolinhas com palito e eu coloquei M&M's pra fazer as orelhinhas. Até aí tá tudo bem. Pra não soltar minhas bolinhas, que elas estavam bem fáceis de soltar, Eu fui lá e molhei o palito no chocolate e daí eu coloquei em cima do bolo e esperei secar um pouquinho. Fica um pouquinho mais firme, isso funciona. Passei no chocolate e aí metade desmanchou. E a outra metade ficou muito feia. Mas a festa é em casa e de todos os itens esse foi o que ela mais gostou. No dia seguinte eu não tinha mais nada, tinha de tudo o resto, mas o cupcake acabou. Porque o que importa é o sabor e ficou muito gostoso. Mas a cara não ficou tão boa, realmente. Falando nisso, me dá joinha nesse vídeo. Que ela acabei de fazer um negócio ruim e me dá joinha nesse vídeo. Porque daí você me incentiva a evoluir, olha só. Então, já que eu já ensinei a bolinha de queijo, que é muito fácil. A gente não vive só dessas coisas, né? Eu gosto de ter um sanduíche natural pra comer. Então eu basicamente fiz isso. Comprei pão de forma, taquei de maionese, botei uma folhinha de alface, queijo, presunto. Fechei, cortei no meio, coloquei uns tomatinhos cereja em cima pra enfeitar, porque eram os únicos tomates que eu tinha em casa e eu achei que dentro não ia ficar tão legal. E aí eu tenho quatro sanduíches naturais. Pra mim, pra Ju, foi incrível. Sei lá, eu quis colocar isso porque é algo que eu amo encontrar em festas. É isso, um beijo, tchau! Tchau!